Você já bebeu água hoje? Sem ela não há vida. A hidratação é essencial para nosso corpo. A água tem várias funções, entre elas a de eliminar o que é prejudicial para nossa saúde. Não é preciso esperar sentir sede para beber água. O consumo deve ser distribuído em porções ao longo de todo o dia. A quantidade que precisamos ingerir depende de fatores como a idade, peso, atividade física, clima e temperatura ambiente. Quer dicas para lembrar de beber água? Use o celular como despertador para lembrá-lo de beber água. Leve com você uma garrafinha para ajudar a contar o total de água ingerida no dia. Se tem dificuldade em beber água pura, faça a saborização com rodelas de limão, abacaxi ou laranja.